Olha isso! Olha o... 1, 2, 3, 4, 5... Não, 1, 2, 3, 4, 5, 6... 6 caminhão! 6 caminhão, deve ter mais pra frente, véi. O modo streamer, ele só esconde... O modo streamer desse jogo aqui é o mais cagado que eu já vi na vida, véi. Que é o modo streamer, na verdade, é pra ele esconder o seu nome no jogo. Então, digamos que eu matei lá o Joãozinho, 1, 2, 3, ele não vai ver que fui eu. Ele vai ver, assim, user 1, 2, 3, saca? Aí ele vai falar, ok, foda-se. Porque o que acontece? Muito do Ghost que rola... Acontece quando a pessoa morre pra você. Então, tipo assim, eu matei o cara, aí ele, nó, morri pro Nine! Entendeu? Morri pro Corvo! Nó! Aí ele vai na live e vê onde que o cara tá, mais ou menos, entendeu? Grande parte do Ghost acontece por causa disso, entendeu? É isso que é o modo streamer. Só que o desse jogo aqui, ele não funciona. Os caras botaram um modo streamer e ele esconde o seu nome pros seus aliados. O que é que eu quero saber se meu aliado sabe meu nome, porra? As ideias dos caras, mano. Os caras não sabem nem o que é o modo streamer. Ai, doidão pegou um cara ali. Doidão, não foge não. Vai dar uma luteadinha aí de leve. Obrigado, galera. Tamo junto. Ô, jogo. Quinhentão, conto. Quinhentinho. Quinhentola. Posta, viu? Não vai ter, né? Não vai ter, mano. Tem, 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 tem. Não, tá em cima. Mais jogo. Caralho, jogo. Só quinhentola. Mano, que cagada, velho. Que cagada. Que cagada que eu dei agora, mano. Tem mais gente aqui, velho. Mataram o cara que eu ia matar. Ai, que susto da porra, Gui. Caralho, dozer fudido. Mano, eu desci do carro na hora. Cês viram, velho? Essa play foi linda do carro. Sua vez, soldado. Agora vai lá, dá um jeito nessa merda. Nen, 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 nen. Dois minutos. Ah, vou lutear qualquer lugar aqui e esperar minha caixa, velho. Guys, olha o tanto de caixa aqui, velho. Ai, quem que atirou nesse doidão? Ele tomou o tiro parecendo que veio de cima, não foi? Caralho, irmão. Nossa senhora. Mano, vai ter mais gente aqui, velho. Ah, velho. Eu vou na loja comprar... Comprar avante que eu tô mais perdido que tudo aqui. Alguém tá atirando em mim. É aquele fudido ali, ó. Ô, seu caganeira. Roda que essa cara sem cano... Pra acertar nessa distância aqui já é um pouco meme, saca? E esse cara não fica parado. Ou seja, vou ter que passar em outra loja, velho. Ô, que moleque chato da porra, mano. Um pouquinho mais cara. Esse cara vai me dar trabalho, velho. Cara sem cano não foi feita pra... Pra tretar dessa distância. Ô, Gustavão. Onze meses. Puta que pariu, velho. Quase pegando um ano, velho. Você tá maluco. Tá mojou demais, velho. Ah, estão... É o quê? Raven tá trabalhando? Mano, se os caras nerfarem stun e coronhada pra mim... Acabou. Zerou o jogo. Ah, começou os caras da Asberta, ó. Ô, meu Deus do céu. Só tem doidão na Asberta agora no solo, né? Ai, ai, ai. Essa carzinha é muito delícia, velho. Ô, arminha gostosinha de jogar. Agora, o foda é o seguinte, cara. Eu preciso achar uns malucos mais... Mais bobão um pouco. Esse cara, por exemplo, vai me dar um trabalho. Vou deixar ele aí por enquanto. Pulou, doidão. Caralho, bicho é ligeiro, hein? Vocês viram? Gordão verde, ligeiro. Mano, eu não devia estar sem veículo no solo, velho. Isso é coisa de gente doida. Jogar de pezão no solo, mano. Olha lá ele, ó. Inimigo marcado. Quê? Não, mentira, mentira, mentira. Mentira, velho. Calculada essa bala. Esse cara tava tretando com o outro cara, guys. Ai, 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 ai. Pra que violência? Nossa, os caras vão me prensar aqui, guys. Eu vou lá pegar aquele caminhão. Jogar solo sem caminhão é pedir pra perder, né, velho? Não! Não! Mano, que medo, velho. Vambora, vambora. Ah, porra. É só os caras dos veículos aqui nessa caralho, né? Esse modo solo. Só os veículos. Vou largar esses doidos aí. Não, eu quero saber de vocês, não. Tô fora. Cara, se eu tomar uma C4 aqui, eu vou ficar triste, velho. Cara, eu sou muito bom no modo solo, mano. Mano, eu ando muito de caminhão. E aí, meu querido amigo caminhoneiro? Tudo bom com você, caminhoneiro? Mano, será que tem algum doidão aqui? Essa casinha aqui vai ser meta, hein? Olha lá. Não é que tem? A ninjas, na moral, se eu morrer pra esse cara, eu vou ficar triste. Vamos dar um Regain aqui. O outro caminhoneiro vai me matar, quer ver? Não, dá licença. Dá licença que eu sou caminhoneiro. Não quero meter bala em ninguém, não. Ué, o cara veio atrás de mim, mano. Ô, mas tu é fodido, hein? Quer estourar meu caminhão ainda? Esse X1 que esse cara tá doido, hein? Ai, desviou da faca! Ele é pro player! Que isso, galera? Cadê minha faca agora? Fiquei... Ah, não, achei. Achei que eu ia ficar sem faca. Caralho, o maluco desviou da faca, mano. Não, esse caminhão aqui não é meta, não, guys. Ele já tá atorando. Esse caminhão aqui que é a meta, ó. Siga bem, caminhoneiro. Eita! Eita, o caminhão do Harry Potter! Botanho de caminhão, guys! Olha isso! Ah, esse aqui que é o modo solo, né? Porra, tinha que tirar esse negócio. Ah, não. Pelo amor de Deus, velho. O que é isso, galera? Ah lá, outro caminhão lá em cima. Ah, não! Nossa senhora! Tinha ataque lá? Eu vou voltar lá, então. Eu vou pegar. Só tem caminho, mano. Ah, não. Tá ridículo o modo solo, cara. Roubaram! Pegaram! Ele deve ter voltado, né? Será? Será que ele voltou? Ó, eu vi um tirinho de sniper, vocês ouviram? Ganha quem tiver o caminhão mais inteiro. É isso. Olha isso! Olha o... Um, dois, três, quatro, cinco... Não, um, dois, três, quatro, cinco, seis... Seis caminhão! Seis caminhão! Deve ter mais pra frente, velho. Aerotruck Simulator, caralho, mano. Ah, nem, velho. Que que é isso? Não, vai ficar todo mundo rodando aqui. Ah lá, mais um, ó. Ou é o mesmo da outra? Não sei. Não, tem mais um pra frente ali, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis... É, não. Tem só seis mesmo. Ó, tem um doidão a pé aqui, ó. Vocês viram? Eu que não vou descer do meu caminhão. Descer do caminhão aqui, você morre na hora. Aquelas casinhas ali vai estar lotada de gente. Acho que é melhor ficar pra esse rumo aqui, ó. Sega bem, caminhone. Caralho, mano. Caralho, caminhão. Boa, boa. Cara, tá ridículo isso aqui, velho. Meu Deus. Que que se tornou esse jogo, velho? Mano, os caras tinham muito que tirar o caminhão da solo. Não tem helicóptero? Por que que vai ter caminhão? Ah, filha da puta. Morri. Não! Eu fui atropelado no caminhão. Ah, não. Ah, não. Não, caminhão. Não, caminhão. Isso. Ah, eu fiquei sem caminhão, galera. Morri. Morri, galera. Eu tô sem caminhão. Eu vou vazar daqui. Eu vou lá pras casinhas. Sai daqui, filho de mãe. Ô, seu caralho. Engraçado. Nossa, que... Tomar no cu, viu, velho? É isso, modo solo. Que delícia, hein? Eu quero até ver como é que vai terminar essa partida. Ah lá, o Berserker vai ganhar com 3 kills. Mano, olha isso, cara. Puta que pariu. Que negócio ridículo. Mano, o cara vai ganhar com 3 kills, velho. Puta que pariu. Nem pra soltar a C4 direito. Ah lá, perdeu o caminhão. Agora se fudeu, ó. Call of caminhão. Se fudeu, Berserker. Toma, porra. Toma. Vamos ver quem que vai ganhar. O último caminhoneiro que vai ganhar, né? O último caminhão que sobrou. O outro aqui morreu no gás. Ai, ai, ai. Ah lá, o caminhoneiro ganhou. Matador de bote. O outro tava com uma kill. Mano, o cara chegou na última safe de caminhão com uma kill, guys. O maluco quase ganhou com uma kill, mano. Quanto kill que fez o primeiro lugar? Que eu não sei. Mano, o cara ia ganhar com uma kill, mano. Ah, toma no rabo, véi. Que que é isso, cara? Mano, o cara... Tchau.